Música Diretamente do metro quadrado mais top do Brasil E o samba e o sonsaço da Furacão 2000 Tá esperando o que? Junte a nós e venha celebrar A trabalhada continua Mesmo eu sendo casado Hoje eu tô louco Eu tô embrasado Hoje eu tô louco Eu tô embrasado Tô com o comboio da fura Cheio de mulher do lado Hoje eu tô louco Hoje eu tô louco Eu tô embrasado Tô com o comboio da fura Cheio de mulher do lado Bem vira Vem, vem cá novinha, vem, vem cá novinha Desce bem gostoso, dá uma sentadinha Vem, vem cá novinha, vem, vem cá novinha Desce, 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 dá uma sentadinha Vem jogando, vem jogando, vem jogando Pra cima e pra bala A trabalhada continua, mesmo eu sendo casado Hoje eu tô louco, eu tô embrasado 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 Tô com o comboio da fura, cheio de mulher do lado